Violoníssimo, apoio Vanderbilt Café. Apoio Cultural Backstage Music. Olá, bem-vindo a mais um Violoníssimo. Hoje trouxemos para você um multi-instrumentista. Ele toca violão tenor, cavaquinho e bandolim. Tiago Pedrolli. Tiago trouxe o Daniel Barreto, Daniel Sete Cordas, para acompanhá-lo. E vai começar tocando de Valdir Azevedo, Quitandinha. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música 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 Ainda no cavaquinho solo, com acompanhamento de violão sete cordas, ainda Valdir Azevedo, o nome da música é Você, Carinho e Amor. Música 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 Gente, o acompanhante, o Daniel Sete Cordas, já veio aqui ao programa, já demonstrou sua habilidade. Agora vamos conhecer um pouco do trabalho do Tiago. Tiago, é um prazer tê-lo aqui no Violoníssimo. É um programa voltado para as cordas, principalmente, para a música instrumental também. E você é um típico brasileiro, capixaba, que faz isso. Então você é a cara do programa. Muito bem-vindo. Obrigado, obrigado, Fabiano. Obrigado por estar aqui. Aqui é um programa maravilhoso, diferenciado, né, por apresentar a música instrumental e apresentar a música de corda, né, violão. Agora que eu estou fazendo esse trabalho de cavaquinho, bandolinho, violão tenor, até o violão tocando também. Que é diferente, né, cara? O que você está fazendo e dando oportunidade para a gente, os músicos, os violonistas, os cavaquinistas, seria muito bom. E é muito bom mesmo estar aqui com você. Pô, legal. As pessoas gostam de música instrumental. Falam comigo na rua, elogiam os músicos que vêm aqui. Eu acho que falta mesmo um pouquinho mais de espaço, de acreditar na cultura, né, acreditar na boa música, nos bons instrumentistas. Aqui tem muito. Eu acho que as pessoas gostam, sim. Eu acho que o público... Gosta, sim, porque eu toco sempre à noite, vejo, toco choro, toco com o Daniel, né? Eu vejo muita gente que gosta, muita gente pede. Tanto que você chegar lá com um cavaquinho na mão, o pessoal já pede um brasileirinho, um pedacinho do céu. O pessoal conhece, gosta, né? Se diverte com isso. Sim. E o choro é o estilo de música, é o estilo de música brasileira, mas é um dos estilos mais legais do mundo, né? Assim como o jazz e outras formas musicais, o choro é riquíssimo. É a diversidade de ritmo que você faz, é a diversidade de instrumento que você usa. Aquilo é uma maravilha, né? Por exemplo, você vê, por exemplo, um cavaquinho misturado com flauta, misturado com pandeiro, misturado com clarinete. Aonde você vê isso no mundo? Pois é. Não vê. Só aqui no Brasil. Pois é. Agora, você falou que estudou com o Francisco. O Francisco é um amigo antigo, né? Como é que é a sua história na música? Você também é amigo do seu Ailton? Ah, sou Ailton também. Muito amigo. De Raimundo Machado. Raimundo. Enfim, de toda a galera do choro, com certeza, né? Como é que é? Conta um pouco dessa história sua com a música, com o choro. Não foi que o Francisco, você conhece ele, com certeza, estudou também com ele. Ele morava perto da minha casa. Então, ele tocava lindas peças de violão, tocava cavaquinho também. Tocava, assim, lá perto de casa mesmo, nos bares. E a gente, eu ficava maravilhado com aquilo. Ficava vendo os músicos tocando, aquela brincadeira sadia, né? Os pais de família. Aí, comecei a gostar daquilo ali. Parece que é um troço. Começou a agarrar em mim assim e falou, ó, você, vem cá. Aí, comecei a se dar violão com ele. Depois, ele me ensinou algumas coisas de cavaquinho. Eu aprendi também muita coisa com o Lilinho também. O Lilinho que toca violão, toca bandolim, cavaquinho. Ele toca muitos instrumentos. É muito bom instrumentista. E fui aprendendo devagarzinho, fui aprendendo aqui, fui aprendendo ali alguns detalhes, né? E que me trouxe essa diversidade de instrumentos, que me trouxe essa experiência, né? Até porque eu tocava, eu toco há muito tempo, né? Desde pequeno. Fui vendo essas coisas e música boa, né? Sim. Quer dizer, você foi influenciado, você foi uma criança, um adolescente, um jovem, que ouviu uma música boa, teve acesso a essa música, nem se encantou por ela. Quer dizer, é assim que eu penso. Se der acesso, naturalmente as pessoas vão gostar. Com certeza. Muito obrigado mesmo pela sua presença, do Daniel Barreto também, que você trouxe. O Daniel é um excelente músico. O Daniel é um grande músico. Sem comentário. É, o Daniel toca pra caramba. A gente tem trabalhado junto, né? À noite aí, tocando esse mundão aí. É, com certeza. Vocês dois funcionam realmente muito bem. Agora você vai tocar uma música de Jacó do Bandolim, no Bandolim. Eu vou tocar Implicante. Ah, legal. Tiago, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Agora, de Jacó do Bandolim, no Bandolim, Tiago vai tocar o nome da música Implicante. 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 Tchau, tchau 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 Agora, de Aníbal Augusto Sardinha, o garoto Vamos acabar com o baile ao nome da música Vai ser tocada no violão tenor Pra você Tchau 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 Gente, só música boa Agora de Jacó do Bandolim, Migalhas de Amor Tchau 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 Próxima música de garoto Gente Humilde Tchau 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 Tchau